Olá pessoal, bem-vindos aqui no nosso canal. Gente, a gente está naquela sequência de vídeos falando sobre como matizar cabelo descolorido, qual o matizador ideal que nós devemos usar, porque eu durante anos e anos e anos, quando eu era louríssima, eu cometi um erro primário, que era usar o tonalizante. Eu usava tonalizante, shampoo tonalizante, máscara matizante, mas tudo errado, porque eu usava uma cor que nunca ia neutralizar a cor que ele sempre puxa, que é para o laranja. Então a gente vai conversar muito sobre isso, sobre como acertar, porque quando a gente passa por um processo de descoloração, a gente não quer ficar com o cabelo laranja, né? Nem super amarelado, a gente quer ficar com aquele tom, com aquelas nuances bonitas, né? É para isso que a gente se submete a encarar oxigenada e pó descolorante, não é verdade? Então, durante muito tempo eu usava... O que mais tem por aí para vender são matizantes da cor roxa. E o roxo nunca vai neutralizar o laranja, nunca mesmo. Então, agora eu aprendi, né? Depois de fazer muita besteira durante muito tempo, eu aprendi que se eu quiser neutralizar a cor laranja que o meu cabelo fica, eu preciso usar o matizante, a máscara matizante shampoo na cor azul. Não é tão fácil achar assim, não, gente. Não é tão fácil você achar um que realmente seja azul. Às vezes parece que é azul, mas não é azul, é violeta. E violeta não é azul. Violeta, violeta, azul é azul, né? Então, eu estava mexendo nas minhas coisas lá, porque eu tenho muita coisa de cabelo. Vocês não têm noção de quantas coisas eu tenho. Tem coisas que estão lá para jogar até fora, porque eu não uso mais, tá lá? É muita coisa, muita coisa. Então, eu achei esse produto aqui, ó. Que eu estava usando quando eu estava com o cabelo grisalho. Sim, gente. Há um período atrás eu estava assumindo meus naturais, né? Então, eu comprei isso aqui. Está cheio, lotado. Porque eu resolvi, eu acho que umas duas vezes só e nem usei mais. Não sei quanto que foi isso, mas eu acho que não foi barato. Eu acho, não tenho certeza nem... Eu nem sei nem onde eu comprei mais, mas pela embalagem dele, ele não foi barato não, tá? É uma embalagem bonita aqui. Só que está cheio, muito cheio. E a cor desse shampoo é cinza, gente. Cinza. Eu li na internet que o cinza, ele também pode conseguir neutralizar o laranja. Não tão quanto o azul. Mas, já que eu li isso, eu achei esse shampoo. Enquanto eu estou esperando os meus que ainda não chegaram. As compras que eu fiz pela internet ainda não chegaram. Como demora entregar? Gente, o serviço de entrega do Brasil é um lixo. Demora demais. A gente compra e fica mofando, esperando para entregar. Então, eu vou testar com vocês aqui esse shampoo cinza. Vamos ver se realmente o cinza neutraliza o laranja. Será? Será? Então, vamos testar. Vou mostrar para vocês primeiro como que é a cor dele. Ele é um cinza bem claro. Quase marrom. Olha. Só por essa cor aqui, eu não estou levando... Eu não estou levando assim que vai dar certo aqui não. Tá? Eu achei muito... Muito claro. Vai funcionar melhor mesmo em cabelo grisado. Que eu nem me lembro se em mim funcionou. Tá dizendo aqui para cabelos muito descoloridos e cabelo branco. É o que vem dizendo aqui na embalagem. Mas eu vou passar aqui. Separei uma metinha. Vou aplicar com o cabelo seco. Não vou passar nem água. Tá dando para vocês verem? Gente, o cabelo já está laranja. Eu fiz esse... Quantos dias tem? Hoje é quinta. Então, tem... Só tem quatro dias que eu fiz a descoloração no cabelo. E meu cabelo já está laranja. O que se dá muito rápido. Muito rápido mesmo. Então, eu vou passar. Vou passar aqui. Vou deixar uns cinco minutos, gente. Vou deixar uns cinco minutos. Só para a gente ver se o cinza consegue realmente neutralizar o laranja. Mas dizer que esse shampoo ali é um cinza bem fraquinho? Acho que não. Mas não custa nada tentar, né? Já que eu tenho o produto aqui em casa. Vamos ver. Vamos ver o que acontece nessa mecha aqui. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Tá dando para ver? Vamos continuar amassadinho, ó. Para ver se consegue abrir alguma coisa. Se consegue tirar um pouco desse laranja aqui. Vamos lá. Gente, que shampoo é um porralinho. Por isso que eu não usei. Porque é tanta coisa que eu compro para cabelo. Hoje em dia, pode até melhor, gente. Até há algum tempo atrás, alguns anos atrás. Nossa, eu era viciada em comprar produtos de cabelo. Eu já falei isso várias vezes no canal. Eu saía comprando, comprando. Eu era compulsiva por produtos de... Para o cabelo. A maioria dos produtos eu só usei uma vez. Eu achava horrível. Meu cabelo era todo detonado. Nada funcionava nele. Então, eu gastei muito dinheiro. Eu joguei muito dinheiro fora. Depois eu conseguia... Consegui me controlar mais, né? Comecei a ser mais... Mais sensata. Mais pé no chão. E parei de fazer loucuras. Agora eu só gasto o suficiente. Enquanto eu não estava com o cabelo tonalizado. Eu não estava nem gastando tanto. Eu estava gastando o normal. O que qualquer pessoa tem que gastar. Mas, depois, de domingo para cá. Eu já fiz umas... Já fiz duas baguncinhas já. Na internet. Estou esperando essas baguncinhas chegarem. Fiz uma primeira compra. De produto só mesmo para cabelo. Que passaram por agressão química, né? De descoloração. E aí, no outro dia, não me achando satisfeita. Fui lá e comprei mais. E hoje... Tenho que confessar para vocês. Hoje, que eu estou em casa. Ai, ai. Acabei entrando. Uma loja aí. E comprei mais coisa. Ai, agora não. Agora eu vou fazer assim. Esconda, esconda. Não quero nem entrar em loja de produtos de cabelo. Não quero entrar... É, porque... Eu faço... Não, é só uma olhadinha. É só uma olhadinha. E pronto. Já comprei de novo. Então, mais coisas. Então, de domingo para cá, três compras. É tudo pela internet. Agora tem que esperar chegar essas belezas, né? Ai, tem que chegar logo. Por quê? Gente, cadê? Que demora. A gente compra e já quer receber logo, né? A gente quer ver o que está. Olha, gente. Como está ficando. Bom? Olha. Está dando para ver? Vocês acham que está mudando de cor ou não? Estou fazendo ao vivo. Estou nem dando corte. Só para... Vai ficar grande o vídeo, mas... Acho que vale a pena. O que vocês acham? Olha. Depois eu vou pegar uma mecha aqui que ainda não... Que eu não fiz isso para mostrar para vocês. Tá? Comparar, né? A gente tem que comparar. Bem, eu já vou lavar. Acho que eu já esfreguei demais isso aqui. Só vou enxaguar e vir aqui. Mostrar para vocês. Espera aí. Então, pessoal. Já enxaguei o cabelo. Só não sei o quê. Só passei a toalha nele. Mas... Ele assim, molhado. Não sei se vocês estão tendo a mesma impressão que eu. Ele molhado, assim... Ele parece... Parece que ele deu... Ele está amarelinho. Ele não está laranja. Aparentemente, né? Deixa eu pegar uma mecha aqui. Uma mecha que está seca. Para a gente ver. Isso aqui. Não quero misturar... Ele com... Não quero misturar ele com... Pegar uma mecha aqui. Uma mecha. Essa aqui. Olha. O que vocês acham? Será que o... Deixa eu prender o cabelo para poder mostrar melhor para vocês. Aqui, ó. Dá para vocês verem. A mecha dourada. A mecha laranja. Olha. Gente, como se oxidou muito rápido, gente. Olha isso aqui. Não sei se está dando para vocês verem legal. Mas está... Laranjinha, laranjinha, laranjinha. E essa daqui foi a que eu usei. Esse shampoo aqui. Olha. Esse shampoo. Ele é ciência. Vamos ver. Eu acho que... Aparentemente... Aparentemente... Eu quero que vocês falem comigo. Se eu estou certa ou estou errada. Aparentemente... Olha. Veio. O que vocês acham? Aparentemente... Parece... Que... Aquele shampoo cinza ali... Deu uma... Clareada. Não platinou, não. Mas deixou o cabelo menos amarelo. Menos laranja, quer dizer. Isso aqui é uma mecha laranja. Olha. Deixa eu tirar isso daqui. Olha. Uma mecha laranja. Fala comigo aí, gente. Fiquei curiosa agora. Quero que vocês falem para mim. O que vocês acharam? Será? Que o shampoo cinza... Neutralinja? Laranja? Será? 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 Ai, eu queria tanto que fosse. Pelo menos tem um... Está praticamente cheio isso aqui. Oxa. Eu não ia precisar jogar ele fora. Tomara que você funcione. Depois vai... Quando secar melhor, eu vou ter melhor a ideia aqui. Mas eu acho que... Eu acho que ficou legal. Eu acho. Olha. Mais uma vez, para a gente finalizar o vídeo. Gente, meu cabelo ficou muito ressecado. Como eu estou esperando meus produtos chegarem. Chega logo. Eu preciso de vocês. Olha. Olha. Sim ou não? Deu diferença? Fala comigo, tá bom? Beijo. Se inscreve. Não vai embora sem se inscrever, sem curtir, sem compartilhar. Beijo. Beijo. Beijo.